O tempo passa rápido, nossa, parece incrível que esse livro já foi lançado há 40 anos. Nós estamos hoje fazendo uma homenagem pelo sucesso que foi o Laços Eternos. Veja só a explicação do Lúcius que tem aqui no verso do livro. O amor une, o ódio também. Ligações de ódio são passageiras, as do amor são eternas. A vida usa a reencarnação, aproxima as pessoas, abre-nos a compreensão para outras parcelas de verdade. Desenvolve os nossos sentimentos, ilumina a nossa inteligência, facilita-nos a conquista da paz. As almas amadurecem, conseguem perceber que só existe amor. Força motriz da vida fluindo no todo em laços indestrutíveis pela eternidade. E são os laços de amor. E como estão fazendo 40 anos, nós vamos fazer deste romance uma edição especial. E eu quero mostrar para vocês que eu achei muito lindo esta capa aqui, que nós vamos lançar para o Dia das Mães. Alguma coisa assim que toca a nossa alma e nos faz sentir que o amor é a grande força da vida. Ninguém pode evoluir e ir para frente sem amor. Amor é em tudo que a gente faz, né? No dia a dia. Uma comidinha boa que você faz com amor, ela tem um outro sabor, né? Uma paciência com alguém que ainda está mais lá atrás, que ainda não tem entendimento para fazer algo melhor. Também, né? Uma vontade muito grande de ir para frente, de ser positivo. Porque quando nós ficamos no bem, a nossa vida desliza, vai. Os nossos amigos espirituais conseguem vir e inspirar você e dar, assim, uma ideia para que você possa ter uma certa proteção. Isso quando você acredita no bem, na paz, na alegria de viver. E aí O que é isso?